Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma Jornada de Estudos. Na semana passada, refletimos sobre o trabalho com o princípio educativo. Você deve ter percebido quão grande é o nosso desafio enquanto educadores para desenvolver um currículo baseado nessa perspectiva pedagógica. Um currículo que prevê um projeto de sociedade não excludente, desviado da dualidade, educação propedeutica e formação profissional e que coloque o ser humano e não o mercado como centro do processo educativo. Pois bem, dando continuidade ao processo que busca a formação de um trabalhador mais consistente de seu papel social, mais crítico e reflexivo, vamos abordar nessa semana o tema Currículo Integrado. Para melhor compreender essa proposta pedagógica, é muito importante que você faça uma leitura calma e atenta dos textos apresentados e assista à videoaula. Com o objetivo de consolidar sua aprendizagem, preparamos um fórum onde você poderá refletir o tema Trabalho e como este pode ser o eixo condutor do currículo, fazendo um elo entre os diversos saberes que constituem um curso técnico. Você terá também a tarefa 3, que consiste em apresentar uma proposta de atividade pedagógica que tome o trabalho como o eixo central na construção do conhecimento. Para isso, você pensará em um curso profissional, seja de nível médio ou superior, qualquer curso profissional. Podendo ser engenharia, direito, agronomia, enfim, fica a sua escolha. O importante é que você não perca de vista que o trabalho e as relações sociais que o envolvem são o ponto de partida para a construção de um determinado conhecimento. Nesta semana, você deverá fazer a escolha do seu grupo de trabalho para a elaboração da tarefa 4, da semana que vem. Então, pense, leia, pergunte e discuta com o tutor e com seus colegas. Não leve dúvidas. Discuta, pergunte ao tutor, interaja e bons estudos.